Bom dia, começamos a edição de hoje do Jornal da Manhã falando da inauguração pelo governo do estado do Centro Olímpico de Treinamento da Universidade Federal de Mato Grosso, o Cote da UFMT. Depois de seis anos de atraso, o legado é uma pista internacional de atletismo que já receberá uma grande competição em junho. O Centro Olímpico de Treinamento, o Cote da UFMT, deveria ter ficado pronto ainda no início de 2014 para treinamentos de seleções na Copa do Mundo, mas seis anos depois a obra ficou pronta. A inauguração reuniu várias autoridades e o governo do estado homenageou professores da área de esportes da UFMT, além de atletas. Entre os homenageados, uma referência para o atletismo de Mato Grosso e do Brasil, o professor Expedito Sabino da Silva. Um grande orgulho, porque nessa pista onde eu treinei na época, eu treinei muitos atletas, igual o Jorildo Sabino e a família dela, treinamos aqui, que a pista realmente era ruim. Hoje não, nós já temos pista no Brasil inteiro, em quase todo o estado, então hoje nós temos condições de sair bem nos campeonatos brasileiros. Embora a gente saia campeonato mesmo com pista ruim daqui, a gente saia, fazia esse grande resultado, igual o Jorildo Sabino foi em vários lugares. Então a gente está muito satisfeita com isso aí e eu estou satisfeito com essa bancada também, que ficou uma beleza. O presidente da Federação de Atletismo de Mato Grosso e professor da Faculdade de Educação Física da UFMT, Tomires Campos Lopes, destaca que a pista internacional e o campo de futebol no Cote garantem não só um estímulo a várias modalidades esportivas, mas também abre espaço para pesquisas de alto nível em diversas áreas da universidade. É importante ressaltar o trabalho dos professores de educação física de Mato Grosso, que sem essa pista aqui, já faziam o melhor do atletismo brasileiro. Do atletismo brasileiro, essas pessoas desenvolvem trabalho nos seus municípios e agora poderão fazer clínicas, campos e treinamentos de longo prazo aqui. É um sonho que vira realidade e a gente vai potencializar a modalidade. Após a entrega da obra do governo do estado para o UFMT, a pista já será credenciada para competições nacionais e internacionais. E para comemorar essa pista com essa qualidade em Mato Grosso, o governo do estado já bateu o martelo juntamente com o presidente da Confederação Brasileira de Atletismo. E nos dias 12 a 16 de junho deste ano, acontece aqui na UFMT, no Corte, nesta pista, o Campeonato Brasileiro Sub-20 de Atletismo, onde serão definidos índices de atletas para o brasileiro e também o sul-americano. O evento é confirmado pelo presidente da Confederação Brasileira de Atletismo, que participou da inauguração do Corte e comemora mais uma pista de alto padrão para o atletismo do Brasil. O estado do Mato Grosso atendeu todas as exigências de um caderno de encargos que tem para realizar os campeonatos brasileiros, que é um padrão A, é um padrão internacional. Então nós temos que ter muito cuidado. Então o Mato Grosso está de parabéns, vai capacitar a arbitragem, vai aprender a lidar com grandes eventos, logicamente do esporte, e um evento do atletismo que é muito difícil de ser realizado. Envolve muitas pessoas, são 900 atletas, mais dirigentes, mais departamentos médicos, são 120 árbitros. Então realmente é uma coisa, é um evento, nós podemos dizer que é um macroevento. O governador Mauro Mendes destacou que houve coragem da sua gestão para finalizar a obra com investimento de 17 milhões de reais em parceria com a UFMT. e que vai rever outras obras paradas desde a época da Copa de 2014. Só retomamos mais de 200 obras no ano passado e esse ano, se Deus quiser, nós iremos avançar muito para que Mato Grosso possa virar essa página de obras paralisadas.